Fala galera, aqui é o Cartola Brunini, vamos para a sétima rodada do Campeonato Brasileiro. Na rodada anterior o canal foi muito bem, obrigado, fez 80 pontos, acertamos o BH e o Pedrão. Pena que só invertiu o capitão, eu coloquei o Pedro e quem imitou foi o BH, mas ó, excelente, 80 pontos. Pena que o Diego me decepcionou um pouquinho. Bom, antes de começar o que montar o vídeo, deixa aqui seu like e também não se esqueça de se inscrever no canal. Mas o pessoal está chegando, está gostando, é isso aí. E quem ainda não conhece o Rei do Pitaco, quem quiser jogar é uma liga tiro curto valendo grana. É só pedir o link para mim, vou deixar o link aqui também nos comentários, aqui na descrição do vídeo. É só clicar e vai entrar diretamente no jogo, certo? Bom, chega de enrolação, vamos escalar o time aqui, que essa rodada aqui vai ser também bem difícil. Tem jogos bem equilibrados, mas vamos com tudo. Bom, quem tem cartoletos e quiser, dá para colocar o BH de novo, até de capitão. Tem um jogo muito, é relativamente fácil, né, contra o Juventude, então vale a pena. Eu, infelizmente, por enquanto não posso ainda dobrar novamente, né, então, mas quem quiser pode colocar ele. O Hulk também, sempre pontuando bem, olha a regularidade dele, impressionante, né. Jogo difícil contra o Santos, mas vou colocar o Marinho, por estar um pouco desvalorizado, então vou ter cartoleto, bom. O primeiro pessoal vai ser o Marinho, de Marinho neles, é, de Marinho neles. O Ítalo, tanto o Ítalo, o Arthur e o Elinho, o Red Bull Bragantino também é uma boa opção, vai ter um jogo difícil contra o Atlético Goeniens, está vindo muito bem. Diego Souza fez o gol, mas eu não gosto, particularmente, eu não gosto dele, ele pontua de vez em nunca. O Gilbertão, ó, quem quiser, ó, segue a dica do Brunini, ele joga melhor fora de casa do que em casa, hein, vale a pena também colocar ele. O Ross também, ó, mas a minha segunda opção vai ser o Pedro, meu, contra o Juventude, meu, eu vou arriscar nele de novo, o Pedrão, eu confio nele. Ó, pra quem tem um pouco menos de cartoleto e quer valorizar, tem o Keno também, deixa eu ver, o Caio Paulista, o Ferreirinha, ele pontuou ontem 6,60 sem fazer gols, hein. É um jogador muito rápido pelas pontas, ele vai pra cima, ele dribla, ele chuta e tal, vale a pena. Deixa eu ver aqui mais, o Saulo Mineiro, o Zé Roberto, pra quem quiser arriscar, fora da curva. O Matheus Babi também, excelente opção contra a Chapecoense, que vem muito mal, a Chapecoense fora de casa, só toma pau também. E em casa também, ó, tá feio, perdeu do Inter ontem. Uma opção baratinha aqui, ó, o pessoal fala, eu não tenho muitas cartoletas, ó. Tem o William Bigode, tem o Caio Jorge, tem o Vitinho, o André Balada também não gosto muito não. O Mendoza também, sempre pontuou a B, mesmo com finalizações. O Marcos Guilherme aqui também é uma boa, o Rigoni. Pra quem quiser também, o Fred e o Deverson. Acho que de atacante só fica esse daqui. E o Vitinho também, ó. Vitinho do Atlético Paranaense contra o Chapecoense. O Yuri Alberto é aquele jogador que pontua de vez em quando. O pessoal fala, é, cara fez 10 pontos, mas não vamos se iludir não, que ele é assim mesmo. Certo? Pra quem não tem cartoleta, até vale a pena também o Vitinho, o próprio Yuri Alberto. O que mais? E só, viu? Ribamar, né? O Ribamar não dá. Mas minha terceira opção, por enquanto, eu vou colocar o Matheus Babi. Cadê? Ele tá vindo muito bem também no Atlético Paranaense, ó. Não sei se ele era na rodada anterior, na quinta, ele não jogou na sexta rodada, mas, ó. Ele fez 6.7, já fez 9.8, tem 4 jogos, 2 gols, tem 1 assistência e várias finalizações. Então, vale a pena colocar o Matheus Babi. Por enquanto, não vai ser ele. Vale lembrar, pessoal, que aqui é apenas um expulso do time. A rodada fecha amanhã, então ainda tem muito tempo. Eu tô querendo, tô de olho ainda no Hulk e no BH, e no Gilberto, hein, fora de casa. Bom, na Miuca, o Edenilson é aquele que só faz gol de pênalti. O pessoal fica iludido. Ah, vou pôr o Edenilson. Mas é só pênalti. Se ele não bate pênalti, ele não faz muita pontuação, não. Mas, pra quem quer colocar, tá bastante desvalorizado, uma boa. Tanto ele quanto o Pikachu também. Mas eu não vou deixar de fora, por enquanto, o Gustavo Scarpa. Ele fez 3.80. Não foi muito bem, assim, porque ele tomou o cartão amarelo. O Abel colocou ele de lateral esquerdo, faltando, acho que, uns 10 minutos, né? Aí, praticamente, matou o jogo dele. Ele tava chutando muito, fez quase dois gols. Então, olho nele. Do Ceará, tanto o Sobral quanto o Lima também, ó. Uma boa opção contra o São Paulo. Rafael Veiga, quem quiser dobrar o Palmeiras. Tem a bola parada, tem o pênalti também. Esse Ederson aqui tá jogando muito bem. Eu já vivo falando de vídeos antigos nele, ó. O cara tá roubando muita bola. Ele deu uma assistência, então, a pontuação dele dobrou muito na rodada passada, né? Mas, por não ter muitas cartoletas ainda, eu queria não valorizar, vou colocar o Geomota do Santos. É, tá jogando bem na Vila, viu? Na Vila, ele fez 14, se não me engano, ele já fez 12 pontos. Então, ó, 21 desarmes. Enquanto o Atlético Mineiro, que gosta de ficar com a bola, ficar tocando, vale a pena colocar ele. Também, ó, quem quiser, ó, o Jorginho também, do Ceará. Mateuzinho do Inter. O Patrick. Desculpa, do Inter, não, do Grêmio, hein? Senão, os gremistas, vai me bater aqui. Patrick também. Me arrependi de não ter colocado ele na rodada anterior. Coloquei o Diego e o cara fez, ó, 13 pontos. O Pepe também. Olho do Pepe, hein, pessoal, ó. O cara é bom, ó. 22 desarmes, uma na trave. Contra o Sport, vale a pena colocar o Pepe também. Pra quem quer arriscar. Benítez. Deixa eu ver. O Gabriel tá jogando bem, roubando bastante bola. O Teranzo, da cidade paranaense. Esse Ramírez aqui, às vezes, faz uns golzinhos. Deixa eu ver aqui mais. Caiu Teixeira. O Gabriel Pirani também, ó. Vindo muito regular também, ó. Oito roubadas de bola, um gol. O problema dele é que ele erra muito passe. Mas vale a pena também colocar ele. Uma opção baratinha. Às vezes o pessoal perde. Tem muitas cartoletas. Tem o Iorra, o próprio Gabriel Pirani. Deixa eu ver aqui mais. O Raulzinho, do Bragantino, rouba bastante bola também. Tá sempre regular, acima de três pontos. O Lucas Crispim. O Diego não, né? Pode até fazer 30 pontos, mas, ó. Esse nunca mais. Maurício foi muito bem. Aqui não tem cartoletas do Inter. Deixa eu ver. Iago Felipe faz muita falta. O Zarathio. Felipe Melo. Acho que jogador baratinho. É que praticamente são esses aí, viu? Esse Patrick Deluca é o que ele fez. É porque ele fez um gol na rodada passada, né? Rafael Gaba. É, mas isso aí mesmo. Aí no Maurício, assim. Pra roubada de bola, fazer um golzinho do Inter. O Rodriguinho não. E o Martinelli pode ser uma boa. E o Nenê, pra quem quer colocar, só tem o pênalti ao seu favor. É um jogador que só faz gol se tiver um pênalti. Então, também não sei se vale a pena, não. É, de jogador barato meio campo são esses aqui mesmo. Mas, minha aposta dessa rodada aqui vai ser o Christian do Atlético Paranaense. É, vamos focar também no Atlético Paranaense, que vai pegar Chapecoense, que não vem muito bem das pernas, né? Cadê o Christian aqui? Vou mostrar pra vocês aqui, ó. A média dele é 5,45. Às vezes o pessoal não coloca ele, ó. Duas rodadas seguidas ele fez 10 e a rodada anterior ele fez 6 pontos. Então, ó. Já tem um gol, duas finalizações na trave. Isso é muito importante. 10 desarmes. Ele joga muito bem, assim, no Atlético Paranaense, lá nas pontas, lá no meião. Indo pro ataque, tanto ele e o Nicão. O Nicão aqui não tá aprovado. Mas, por enquanto, vai ser ele. Mas, também, tô de olho no PP, no Ederson e no Patrick, hein? Vamos lá. Vamos agora na... Vou colocar aqui o zagueiro primeiro aqui. Rodrigo Caio, pra valorizar uma boa. Deixa eu ver aqui mais. Lucas, claro. Contra o Corinthians. Pode ser que segure o SG, ele. Tanto ele, tanto o Nino. Mas, minha primeira opção vai ser o Thiago Heleno. Pensando no SG do Atlético Paranaense. O Arão, contra o Juventude. Pode ser que segure o SG. Quem quiser colocar o Bruno Henrique, tá? O Bruno Henrique do Atlético. Ou o Zé... Zé Ivaldo, né? Não sei, tá bem? Entendo lá. Depois eu vou dar uma olhadinha. O Jeromel, infelizmente, se cartola tanto com esse. Tá decepcionando bastante. Não tá roubando muita bola. Então, o Jeromel, por enquanto, é geladeira. Luan Pérez, ó. Tá no meu radar. Mesmo tomando o golo, ele tá pontuando bem. Tá roubando bastante bola. Além da contra o Atlético Mineiro. Até acho que vai tomar gol. Mas, para roubada de bola, excelente opção. Que vai aqui... Ah, Zé Ivaldo. É. Tanto ele, Thiago Heleno, vale a pena. Pra quem não tem muitas cartoletas, ó. Tá desvalorizado. Vale muito a pena mesmo. Deixa eu ver. Sabinão bate pênalti. Aí, eu fico me perguntando. Esporte. Tem o Sabino e o Maidana que bate pênalti. Quem será que vai bater pênalti? Ou o Thiago Neves. Não sei se ele tá jogando ainda. Ou o Renan aqui. Foi bem na rodada passada. Mas, ó. Pra mim, por enquanto, não. É geladeira nele. Opção baratinha. Mas esses aí mesmo. Aqui, ó. O Thiago Maidana fez gol contra. E só. Eu vou colocar, por enquanto, o Luan Pérez. Pensando em roubada de bola. Que eu sei que é um jogo difícil. Mas, tanto ele, o Rodrigo Caio também, pra segurar o SG. É uma boa do Flamengo, viu? Mas, eu vou colocar o Luan Pérez pensando em roubadas de bola. Porque ele tá roubando muita bola. Tá roubando muita bola mesmo. Nesses dois jogos, ó. Muito bem. Bom, vamos nas laterais. Esse Natanel aqui, ó. Excelente. Pena que eu não tenho pra bancar ele, por enquanto. Mas, vale a pena. O Aderlan também. Do Atlético Goianiense, os três valem a pena. Tá jogando muito bem esse time, cara. Impressionante. Tanto o Dudu, o Igor, o Natanel. Vale a pena. O Corinthians acho que vai tomar gol. Mas, minha primeira opção é o Abner Vinicius. Um jogador, porra. Ele fez 3.50 mesmo tomando gol na rodada anterior. Ó o gráfico dele, velho. Tá perfeito, ó. Duas assistências. Esse é um jogador que joga na lateral. É como se fosse um ponto. Ele fica lá. É, ele vai pra cima. Então, vamos de Abner Vinicius. O Reinaldo, ó. Pra quem quer um pênalti assim, ele joga melhor fora de casa. Tanto ele, tanto o Guga. O Calegari também é uma boa pra roubar de bola. Mas, esse cartolo aqui, por enquanto, ele não tá vindo muito bem, não. Só 10 roubadas de bola. Igor Vinicius. Ó, tanto o Kevin e o Abner Vinicius pra essa rodada, ó. Excelente a opção do Atlético Paranaense. Fiquei ver. Uma opção baratinha pra quem não tem muitas cartoletas. Esse Michel aqui tá arrumando bola. Vem mesmo tomando gol. Deixa eu ver aqui mais aqui. É, pra quem não tem cartoletas pra escalar jogadores na lateral, tá feia a coisa aqui. Mas, eu vou colocar o Mateuzinho aqui. Tá bem regular, ó. Moleque aqui é bom de bola, hein. Tem futuro no Flamengo, ó. Mesmo tomando gol, ele vai dar assistência. Tem 12 roubadas de bola. Então, vai ser minha segunda opção na lateral. Vem com o cartolo lá pro Nile, hein. Meu irmão, ó. Tá lá nos listas, lá no Instagram. Bitou, seguiu a dica do brother aqui. Foi muito bem, obrigado. Eu dobrei o Atlético Goianiense, né. É, desculpa, o Atlético Paranaense. No gol, hum... Não tem muitas cartoletas, né, ó. Mas, tanto o Marcos Felipe, o Santos, o que mais aqui? O Cássio, não sei. O Cleiton jogou muito bem contra o Palmeiras. Eu não gosto desse cara, né. Eu acho ele mão de alface, mas, ó. Mas, jogou bem. Tem o Walter. Jury contra o Intra vai ser bastante exigido. João Paulo da Chapecoense, ó. Ele fez nove defesas difíceis. Difíceis não, é defesas, né. Que não tem mais defesa difícil aqui no cartolo. Vale a pena colocar contra o Atlético Paranaense. Mas, como eu coloquei, acho que uns quatro jogadores do Atlético, pra mim não vale a pena, né. Pensando em defesas difíceis, se bem que não dá pra se pensar. Matheus Teixeira, o João Paulo também. Huck. O Huck é aquele cara que já vira, já chuta pro gol. Pode ser que o João Paulo faça umas defesas difíceis, hein. Mas, um jogador baratinho, pra valorizar. Eu vou de volta, desde a época do Corinthians. Ele joga muito bem, olha. Fez três pontos na rodada passada. Já tem 17 defesas em quatro jogos. O cara, ele joga muito bem. Joga muito bem. Joga o parelho, hein. Esporte Cuiabá. Então, vai ser um voltão. Treinador, me sobrou quantas? Ah, sobrou bastante cartoletas, hein. Deixa eu ver. Rogério Serra é uma boa. O Abel. Mas, pensando em goleada, acho que o Atlético Paranaense vai jogar bem melhor que a Chapecoense. Então, é o treinador da vez, vai ser o Antônio Oliveira. Bom, vamos agora nas reservas, né. Vamos colocar um goleiro aqui. Vou colocar o JP do Santos, pensando em defesa difícil, se o Walter não jogar, né. Na zaga, vou colocar do Atlético Paranaense. Cadê o Zé Ivaldo? Vou colocar praticamente do Atlético Paranaense aqui. Vamos ver, vamos ver. Cadê o Kelvin também? Cadê o Kelvin do Atlético Paranaense? Vai ser ele também. Vai que o Aberdeon Benício não joga, né. Então, já praticamente já está garantido aqui, né. Na Miuca, que agora na Miuca tem umas opções bacanas. Tem o Benítez. Ah, que pena que o Ederson, o Pepe e o Patrick não vão conseguir colocar. É uma pena, hein. Mas tem uns caras bons, ó. Vou colocar o Pirani do Santos também. Olha como eu queria colocar aquele... A gente não dá vontade de colocar 3, 5, 2. Mas nessa rodada está bom para atacante, viu. E lateral também. Eu não gosto de jogar sem lateral. Tem que colocar o lateral. Bom, atacante. Terceira opção. Puta, deixa eu ver o que sobrou. Tem o William Bigode, o Caio Jorge, o Vitinho. Mendoza, Marcos, Guilherme. O Deverson também. O Eder não. Não gosto do Eder. O Vitinho também é uma boa. Deixa eu ver o Vitinho aqui, velho. É, o Vitinho eu não sei não, não. O Vitinho para reserva não. Olha o Iulio Alberto. Puta, só sobrou o Iulio Alberto para tentar fazer um golzinho, né. Bom, vai ter que ser ele. Não tem jeito. Para ser reserva está bom, né. Não gosto muito dele, que ele pontua de vez em quando, né. Que nem eu falei. Mas então, pessoal. O time ficou, acho que, 123 cartoletas. Ficou o Marinho na frente, com o Pedrão e o Babi. Por enquanto são esses, né. Ainda estou pensando no Gilberto, no Hulk. Na Miuca ficou o Scarpa, o Geomota. E o Cristian, que vai ser a minha aposta essa rodada. Na lateral ficou o Abner Vinicius e o Mateuzinho. Na Zago, o Thiago Heleno e o Lão Pérez. No gol, volta. Treinador, Antônio Oliveira. Capitão. Por ser um jogo... Puta, agora está difícil. Tanto o Scarpa, o Babi, o Pedro é uma boa. E o Marinho, né. O Marinho está um jogo um pouco mais difícil. Mas, por enquanto, eu vou deixar o Pedro aqui. Colocar de novo o Pedro. Vamos ver se, dessa vez, ele faz um golzinho. Brigou com o Rogério Cene. Mas vamos ver. Bom, pessoal. Então, o time ficou assim. Vou abrir a caixa de perguntas daqui a pouco lá no Instagram. É só seguir a gente lá. Cartola Brunini. Faça a sua pergunta. Deixe o seu like. Se inscreva no canal. Rei do Pitaca é comigo. Tem o time tiro curto aí que eu vou colocar daqui a pouco aí para vocês verem. É só pedir o link para mim que eu mando para vocês. Ou aqui mesmo no... Aqui na descrição do vídeo do Rei do Pitaca. Certo, pessoal? Então, um abraço a todos. E vem me estar com nós aqui. Falou? É nóis! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!